Churrasqueira do Panther Só vamo no titã O Panther só na Kriptonita Que é essa Kriptonita aí? Maravilhosa Olha a Madame Calabresa Futura Senhora Calabresa Senhora Calabresa Galera aí ajeitando Uma brincadeira etílica O Caprica tem que dar o primeiro gole O Caprica é o primeiro gole É papai É a minha É uma bosta Olha o Bruno no carrozinho Olha a câmera Olha os caras Mais uma Mais uma multa Mais uma multa Vai aparecer um vídeo aqui entendeu? Caralho Fazer um game Um cofre É tipo um cofre Chegamos aqui onde Luquita? Eu quero saber onde é que eu sou Abreu Uhuuu Você é louco Gente isso aqui é uma loja de iSoft? É uma loja de iSoft aqui Se impressiona não Calma aí ó Temos aqui ó Uma, duas, três, quatro armas Um steak diabo que tem aqui Essa daí é só as mais novas Essas aqui são as mais velhas Começo de palma Aí temos aqui quando ele já tava se empolgando Que tem uma Scar Uma Chris Vector Aí aqui ele nunca jogou com essas daqui Isso aqui é só decoração Ela tá bem... Não é que nunca foi jogada E aqui temos essa desgraça que eu não quero nem falar o nome É a tal da Sistema? Se você precisar de bebê O que que temos aqui? Você quer jogar do que? Quer Tracer? Tracer temos aqui ó Humildade aqui Aí você fala assim 24 pacotinhos de Tracer Tem gringais? Tem gringais? Tem um pouquinho aqui ó Esse jogo é bom pra jogar fumaça na galera Aí se a gente joga uma fumaça dessa aqui Mas é fraco né? Aí temos uma bomba Temos uma bomba naval Aí tem um C4 aqui Tem uma bomba naval que isso aqui Se a gente derrubar esse prédio O que? Tornado? Tem 5 aqui em cima e mais 4 Não Abre aqui Abre essa mala Abre aqui Abre aí Abre aí Temos aqui 10 tornados Aí vamos apresentar aqui Olha a maleta Só essa maleta contra a minha época Isso aqui é o que? Opa! Temos uma novidade aqui Que que é isso aqui Paulo? Sente o drama Eu nem sei o que que é isso Nem sei o que que é isso Só sei que atira muito Só sei que atira muito Eu não sei o que é isso aqui É uma P90 com Glock né? É uma P90 com Glock né? É uma P-Glock É uma P-Glock É uma P-Glock aqui Nunca vi isso aqui na minha vida É uma novidade É uma novidade Encontramos aonde? Já temos um Red Dot E já temos um Red Dot integrado nela aqui Que delícia Temos aqui Temos aqui Uma MP9zinha Básica Pra você entrar no CQB Você entra com a sua 12 Na casa Essa é a batiçadora do pão Essa aqui você joga aqui ó E vai aqui de uma mão Vai surgindo mais arco Vai surgindo mais arco né? Vai brotando o negócio Aí tem um 3 oitão ali ó Ah temos um 3 oitão também A Kog é mato aqui também né? Não, esse daqui Esse daqui ele acha que nem usa Não, é tipo um bug Aí temos um 3 oitão É um 3 oitão 700 FPS O que não? Eu diria 1000 né? Do Paulo Do Paulo já é o padre Então O que que temos mais aqui? Ah, se você quiser Red Dot Escolha aí O que você quer? Esse é o backup Esse é o backup Esse é o backup Esse é o backup? É o backup Não, e esse quarto aqui É o quarto de backup dele Esse é o quarto de backup Esse é o quarto de backup O quarto principal fica em Taubaté Olha aí Não, esses Red Dot Esse é o outro armário Abre outro armário Abre outro armário Abre outro lado aqui Ah temos mais a Egg perdidas aqui ó Puxa aqui Tem um suporte Tem um suporte Tem um suporte Pega um suporte aí Ah ó Coisa besta né cara? Temos aqui que essa aqui A gente não achou naquela hora mas não Essa aqui é o que? Essa é uma peça Essa aqui ele nem sabia que tinha essa Imagina aí Imagina aí Puta eu comprei e nem sabia Segura aí Segura aí Que merda que ia dar? Top Aqui eu vou te convidar o Gegé Oi Pai Temos aqui em homenagem pra você Vem de longe Dá uma água na boca Temos aqui o que Paulo? M249 Meu Jesus M249 MP49 MP49 Essa aí Essa aqui é mais Ei não tem Red Dot essa não Red Dot Cadê o Red Dot Bem leve Depois de oito cerveja Marcos Duval essa? Essa é Marcos Duval Caiu já era Caiu já era o chão Temos aqui o calibre 762 Olha isso aqui que pecado velho Olha isso A poeira agora A poeira Olha o desleixo Aff Paulo É Isso aqui você sabe o que tem que fazer? Eu tenho que dar uma Eu tenho que dar uma Eu tenho que dar uma Me dê babá A chamada da minha secretária Foi ele falou da 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 Eu falei pra mim Eu 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 Ele falou da 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 Eu falei nossa Já quero meu nome na primeira Você quer bateria? Você quer carregador? Você quer carregador? Pô quantos é mag de M4 você quer aqui? Pera aí Pera aí Dá pra você fazer aleluia aqui E jogar de mag atrás Que não tem problema Magazine Você quer ir pra uma Operação De 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 Como é que é o nome da porra? Real action Ah não mas temos mais um pouquinho aqui né Maral Mais um pouquinho de mag Opa Olha o que eu achei perdido aqui Uma granada Ixi Granada Puxa esse clipezinho dela aí Pau Achei pra você Olha lá Achei pra você É Tá vendo? É Já guarda isso aqui que você vai lançar nos jogos Tá? Vamos usar Vou deixar aqui Eu só queria saber o que que é isso aqui Eu queria saber o que que é isso É uma mistura de Glock com B90 Não você coloca só o mag aqui E com aquela outra da Glock lá que foi a Glock dentro Então não chega nem se é um kit Rony É um kit meio Rony É um kit meio Rony É um kit só o Rony Não É um kit completo Você não precisa comprar a Glock pra botar no kit Ele já vem com a Glock no kit Na verdade é só slide né E o baixo é da PM P9 P90 Parece Robocop Parece Robocop Megaman Temos um loadout Robocop aqui também Puxa o sistema aí de novo Pregou Ô Lukita Olha isso aqui cara Temos uma porrada de granadas perdidas aqui ó Olha isso aqui E mais gás Nunca usado Igual gás Igual gás Igual gás Aí A gente vai fazer um sorteio agora de um sistema Você depositando 20 mil reais na conta A gente faz um sorteio dessa arma aqui E eu não quero nem pegar Não é que não Desartiga o pelo E acho melhor guardar Olha isso aqui Ela não Ela não Mexe Bá 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 Eu direi um pouco rude Fico pra pegar outra Agora vamos deixar o pessoal visitar a Disney Land Já fizemos um tour Isso, estraga? Ah, mano Meu filho, não faça isso não Arranhou Arranhou Entendeu? Esses aqui é o ladrão mole Esse é ladrão É o ladrão Você sacou isso aí, mano? Bora, Paulo. Deixa a galera visitar aí. Deixa a galera... Lembrando... Bicho, porque vocês acabaram de ver, não é uma loja de airsoft. Não é uma loja de airsoft. Por incrível que pareça, não é uma loja de airsoft. Isso é uma parte do arsenal do Paulo. Uma parte do arsenal. Ele é o quê? Operador... Qual o número dele do Paulo? Ele é o Operador 03, se eu acho. Operador 03 do Panther. Depois de alguma cerveja, eu não lembro. Agora ele é. Não, ele pode ser o que ele quiser, velho. Não, lembrando... Com essas airgas aí, vai tomar no cu, velho. Não, o foda é que, assim, lembrando que isso é uma parte, agora o que você falou, que o resto tá na casa dele, em Taubaté. Mas isso é uma parte pequena ou é uma parte com boa parte? É uma parte com boa parte. Ah, então tem uma boa parte do arsenal do Paulo que ele tá aí, mas tem muito lá ainda também. Lá em Taubaté tem mais as armas que é, tipo, Winchester, as clássicas, só de exposição mesmo. Temáticas, né? Tipo, Thompson. Thompson, dourada. Dourada. Ele tem a dourada? Tem uma K47 dourada. Aí, velho. É um carro muito espontâneo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. A galera agora que apelou, a galera apelou, o que é que vai entrar aqui agora? Ó, tem o brinde do time, o brinde. Aí eu te pergunto, pode pensar. O cara que tá tomando agora, ele vai tomar o resto que sobrar na garrafa. Vai sobrar mais ou menos isso aqui, ó. Tá roubado. Viu, mano? Pede um Uber. Opa, eu levo. A namorada vai ficar com... Louca, mano. Manada, porra! Bebe, porra! Bebe, ó! Daqui, ó! Não, 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 não! Daqui, ó! Louca, tá aí, ó! Manada, porra! Uhul! Ó, Louca, tá! Ai, papai! Toma outra pra dar arrebatida. Bicho, churrascão aqui, a galera já tá naquele jeito. Nossa, atrapada já. Vodka pura. Vodka pura, é mesmo? Mira a garrafa, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Panté, porra! Panté, cara aí. Ó o que que nem que tá... Não, aqui o negócio é alto padrão, cara. Olha só. O meu tem uma cozinha. Essa tá cheia. Nós temos um Tony Stark no time. Cadê? Cadê? Chama o Paulo, chama o Paulo. Paulão! Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Paulão! Ô, Paulo! Aquele... Aquele arsenal que vocês viram aí é do Paulo. Ah, não! A cirota tá cheia. Olha o Black. Eu tô só na kriptonita, velho. Olha o Black. Olha o Paulão. Tony! Olha o Tony Stark! Esse é o Tony. É o Tony! Manada, porra! Fala manada, porra, agora. Fala, 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 manada. Manada, porra! Aê, moleque! O negro já bebeu pouco, já, ó. Bora, manada? Eu não tô na pista pra vir paga de artista. Cantarolo, meu rap na época, renascentista. Busquei no Macro e Micro, entrei no complexo. Pensei no sol e seu sistema idêntico. Da clara em volta da gema. Nego, quero passar um tempo por aqui. Negro, quero passar um tempo por aí. Caranguil.